Nesse clima de descontração, tô aqui com o Vítor e com o Eduardo, que acabaram de chegar. Tão vindo de que bairro? Centro. Tá muito congestionado por lá? Tá mó trânsito, tá um trânsito... Muita gente, muita gente vindo, muita gente. Cês vieram como? Viemos de ônibus. Mais uma hora pra chegar aqui. Uma hora pra chegar aqui. Mas viemos curtindo, viemos curtindo já no clima. De lá dentro vai ser só curtição, só zoeira. Primeira noite, cabofilia? Não, não, já tinha vindo ontem. Terceira já, terceira e desde quinta. Tá bom, tá bom, pegou muita mulher? Muito bom, muito bom, muito bom. É, rapaz. É, galera, se vendo na TV, cabofilia no litoral, é só alegria. Só alegria. Só alegria.